Fala galera, frota na área. A atualização de hoje meio... Peculiar, se eu poderia dizer. Algumas coisas interessantes, outras nem tanto, completo meme. Mas tem algumas coisas pra cobrir, então vamos dali. Vamos dali, massa. Primeiramente, a loja de hops. Cupom, vamos já falar sobre ele. Botas elementais. Após todos esses anos. E fazem vários anos, eu poderia dizer. O dano das 4 skills do AutoCast. Coluna de pedra, relâmpago, lança de gelo e fogo, 15%. A cada refino, mais 2% do dano de cada uma delas. Então se você botar no mais 10, por exemplo, 35% de dano. Nada mal. Refino mais 7, ataque mágico mais 20. Refino mais 9. Ao realizar ataques físicos, 3% de chance de ativar um efeito por 5 segundos. Refino mais 11, o dano dos elementos, mais 10%. O efeito por 5 segundos é int mais 70 e dano mágico 10%. Bonito, nada mal. Conjunto espada elemental. Ataque mágico, mais 70. ASPD mais 2. Espada com refino mais 10 ou mais. Dano mágico de todas as propriedades, 10%. Nível 99, um slot, todas as classes. Obviamente é um equipamento de AutoCast. Visuais novos. Penteado do Coelho das Neves, achei feio. Carrinho do Zé, parece bacana. Carrinho de churrasco, legal. Espaguete e lasanha. Bonitinho, mas não me agrada. Chapéu do Girassol, feio, orelhas demoníacas também. Isso aqui eu nem vou comentar. Capacete de proteção por inge GG. É um capacetão, diga-se de passagem. Coelho grandão. Esse coelho aqui, ele tem cara de que vai te descer o sarrafo. Esse aqui tá bonito. Cochila lunática. Aí aqui já são visuais antigos. Filho, chapéu com lacinho. Bruxa gatinha, chapéu mágico, engenha do amor. Boina militar, esse aqui eu acho bonito. A textura dele é bem legal no jogo. Aí equipamentos antigos. Os colares de resistência e autocast. Um autocast meio esquisito. Mas isso aqui já veio antes. Foi um flop. Cocoricuca. Diadema delicado. Elmo do Rei do Norte. Espírito de papel. Fadinha angelical. Fantóche da Lady Branca. Felina, cauda longa. Flores poéticas. Galho de cerejeira. Gata lasainha. Esse aqui eu me amarro. Comprei pro Pazlang e ele fez desdém. Sou traumatizado. Gaticol da Sorte. Golas colado marinheiro. Gravata paletó. Ribiscos desabrochado. Laço azul delicado. Lentes do deserto. Lentes intelectuais. Hum, esse aqui eu particularmente gosto. Eu gosto de visuais de meio mais discretos. Talvez eu compre um desse. Riso macabro. Marcos envergonhado. Máscara de Thanatos. Máscara do Leão. Equipamento. Chance de causar o status silêncio. Que horror. Equipamentos antigos. Espada mística. Balões da Família Poringa. Esse aqui, se você não tem, é interessante que você tenha um. Nunca sabe quando vai precisar de mais droppers XP. Chifres de Kirin. Onimaru de Titica. Pra PVP é bacana também. Não precisa refinar. Resistência humana em Doran 13%. Nada mal. Anel do Desbravador. E-Sharp Sombrio. Biscoito Coração. Anel de Eiji. Anel de Esmeralda. Manto dos Espíritos. Isso aqui tava tão baratinho um dia desse. Elmo do Matador de Dragão. Laço do Insurgente. Coleira de Espinhos. Ó a coleira aí, ó. A coleira tava cara, hein. Agora vai dar uma desvalorizada legal. Armadura do Dragão Azul. Sempre foi flop. Dragão Vermelho é interessante. Talvez seja legal você ter. Botas da Pororoca. Cinto Snowbe Azul. E os três itens invisíveis. Chapéu Invisível. Óculos Invisível. Máscara Invisível. Tá faltando alguma coisa aqui? Deixa abaixo. Eu poderia dizer que eu vou querer fazer um set desse só pra testar de zoos. Mas eu sei que o 0% de gordura membro aqui do canal vai tentar fazer. E eu vou pegar emprestado. Qualquer coisa eu gravo pra gente se valer a pena. Mentiroso! E por falar nele, eu não poderia deixar de agradecer aos membros aqui do canal. Que me apoiam diretamente e fazem desse sonho possível. Em especial ao Buda, Deco, Felipe Fortuna, Caio Nunes Gameplays e Cleidson Oliveira. Pra mim, vocês são mais bonitos do que a Lerquina fazendo depilação. Agora vamos dar uma olhada no cupom de promoção. Há 70% de chance, 10 pontos KVM e um ovo do RWC. 25% de chance, 10 pontos KVM e um ovo amaldiçoado do WC. 2% de chance, 5 pontos KVM e o Combinador de Módulos lá do episódio novo da Illusion, pra você tentar tirar sua UFIXA. Há 1% de chance, 1 Martelo de Refino, 1 Remoção de MVP e 5 pontos KVM. Nada mal, nada mal pelas chances. Agora aqui que começa a ficar complicado. Há 0,5% de chance. Você tem chance de tirar 5 pontos KVM e... Ou uma carta Flor do Loar selada. Ou uma carta Orc-Herói selada. Ou uma carta Rainha Escaraba selada. Ou uma carta Baphomet selada. E um Combinador de Carta selada. O que que seria esse item totalmente esquisito? Você vai pegar 3 cartas de MVP selada, usar o Combinador, e você vai gerar uma carta de MVP selada, aleatória. Cara, se tu tem 3 cartas de MVP selada, tipo, tu tem lá, parado na tua cafra, pegando o Morpho, tu nunca vai usar, as cartas não prestam. Tu ganhou. Sei lá, alguém jogou no chão e tu catou. E aí tu vai ficar roletando os Combinadores, e aí talvez tu tire ali uma carta Catolanux, uma carta Drácula, dependendo, uma Pesal no turno selada, talvez vala a pena. Agora, tu hypar isso aqui, tu dizer que isso aqui vale a pena, tu gastar rios e rios de hops pra tentar tirar 3 cartas pra pegar outra carta merda. Tipo, tu vai tirar 3 cartas merda pra tentar pegar outra carta merda, tá ligado, cara? Não vale. Não vale a pena. Não adianta. Não vem com as tuas cachaças. Até porque carta de MVP em si, duas coisas. Devia ser a preço de banana, porque o efeito é ruim, ah, mas dá pra usar. É ruim, mano. Pelo amor de Deus, tu tá em 2023 no bro, cara. Tu quer brincar de pobre, tudo bem, mas não vem dizer que o bagulho é bom. E segundo que, como eu falei, são pouquíssimas as cartas que têm ali uma aplicabilidade. Talvez se você quiser upar, talvez se você quiser fazer alguma coisa bem específica pra uma classe específica e não quiser gastar dinheiro, tá ligado? Agora, tu me vem com esse papo que carta de MVP selado vale a pena, vou dar na tua cara, na boa. Agora, ainda falando sobre o cupom de promoção, eu só tenho uma pequena dúvida, que é a seguinte. Tiraram a NPC de Marol, então você não pode entrar no mapa da KVM pra trocar os pontos KVM. Vai fazer o que com esses pontos? Vai jogar no chão? Não, senhor. Vai, fia no... E eu digo mais, eu tava falando com o clã sobre isso esses dias, a KVM tá exatamente desse jeito aqui, ó. A minha amiga tá no mapa com o personagem e não tem NPC lá, tá ligado? Tiraram tudo. Eu não quero ser precipitado e dizer que os caras têm probleminha, né? Mas... Agora, galera, ontem à noite eu dropei um vídeo aqui no canal falando sobre cinco itens que é sempre bom você manter na sua cafra pra uma eventual necessidade. E um desses itens foi justamente o removedor especial. O vídeo, por enquanto, vai ficar disponível somente pro clube de membros e posteriormente eu solto aqui. E eu tô falando disso agora porque eu vou tentar, não vou prometer, eu vou tentar estudar todas essas cartas seladas novas e ver se alguma realmente vale a pena. E caso eu faça esse vídeo, novamente, primeiro eu vou upar pro clube de membros e depois, posteriormente, algum dia, quando eu estiver de bom humor, acordar que nem uma princesa da Disney, eu solto aqui pro público. Então, se você quiser ver conteúdo exclusivo e primeiro do que todo mundo, considere se tornar um membro aqui do canal. Aqui nas notas da manutenção, eventos iniciando, cupom de promoção, ilusão do ursinho. Log ganho não é, né? Mas tudo bem. Ilusão do ursinho, eu não vou nem prometer que eu vou tentar gravar porque eu não jogo EDA. Mas, as cartas do ursinho são cartas de dano, tanto físico quanto mágico, em porcentagem por tamanho. Então, pra algumas classes de builds, elas podem ser uma excelente opção. Eu diria que vale a pena sim o farm. Então, fica a dica. Eventos que continuam, o log ganho e o festival dos mascotes. Agora sim, beleza. Eventos que terminaram, terminou o ticket e a turn-in. Correções e alterações. Corrigido um erro onde o item de águia do renegado dava atributos de uma maneira incorreta. Corrigido um erro onde as habilidades copiadas usando mimetismo ou plágio do renegado faziam, estavam dando atributos incorretamente. Ok, então desbugaram os itens de renegado. Tá liberado. Ajão ancestral do poder e da magia. Agora eu aceito alguns armamentos que não estavam aceitando. Legal. Os seguintes itens e equipamentos foram bloqueados na guerra TE. Carta EL-A17T, é a carta do novo episódio, rapeiro OS, punhal primordial, bastão primordial, anel elemental menor e vestido infernal. Cês tão vendo aí então que começaram a se importar com o balanceamento das guerras. Galera, não faz sentido você trazer um equipamento. Imagina o set lá do brother que joga Dioboro, que faz o Vigia em 8 segundos. O Vigia tem 49kk de HP com aura verde e ele mata um bicho desse em 8 segundos. Agora tu imagina um set desse usado na guerra contra um personagem que tem 80k de HP. Ou pior, na TE, que o personagem tem 20k de HP no máximo, que não pode usar TG. Então o ideal pra manter o cenário de PVP balanceado na medida do possível é que todo item que tenha muito potencial ele seja no mínimo estudado pra ver se ele pode ou não ser usado numa guerra 3RD, numa guerra TE. E ainda mais considerando que daqui pra frente cada vez mais vai vir equipamentos mais apelões, bichos mais difíceis, bichos com mais HP, mapas mais complicados e os equipamentos vão evoluir. Só que o HP dos personagens no PVP não evolui, né? Então, por favor, pô, vamos ao bom senso. Não esquece a merda aí, pô. Agora, a única coisa que particularmente me preocupa mais do que isso é quando você não curte o vídeo. Pô, você já chegou até aqui é porque eu sei que você tá gostando. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Eu gosto, você gosta, nós gostamos. Ah, então literalmente ele gosta. E sobre o Cafra News de ontem, dia 15. Entra amanhã, cupom de promoção, com premiação diferente pro Toy pro Valhalla. Ok. Ilusão do Ursinho, nível 150+, seis visuais novos. Avisos. Veritas não entra amanhã por enquanto. Precisa de uma confirmação da Gravage. Ok. Illusion Luanda entra mês que vem. Não faço ideia do que se trate. Battle Pass, futuramente com itens exclusivos. Eden e Nova Kachua em testes no Sakrai. Eden versão 2016. Versão 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Comissões do 100 ao 140 e equipamentos do 100 ao 160. Ok. Eden aí pra 160. Gostei. Caçada Real entra dia 30 do 5 com 4 cartas novas. Muita gente tava pedindo esse evento. Legal, legal. Rebala-se do AB em agosto. Vamos esperar. Evento de aniversário do Broic na próxima ATT dia 30 do 5. Eu não vou farpar. Eu não vou farpar. Eu não vou farpar. Eu sou uma pessoa boa. Eu estou feliz. Hoje é um dia bom. Eu não vou farpar. Evento do Broic dia 30 do 5. Galera, Itens bloqueados do Renegado volta amanhã. Voltaram. Está sendo desenvolvido com a Gravity 4 itens exclusivos por mês, vindo possivelmente a partir de agosto. Todo mês vai entrar no servidor 4 itens exclusivos. Itens exclusivos do Bro. Interessante. Pode dar muito bom como pode dar muito errado. Futuramente será lançada uma 5ª barra de atalhos. 5ª barra de atalhos. Quem me acompanha aqui no canal de longa data sabe que eu já venho falando há bastante tempo da necessidade de uma 5ª barra. E eu digo mais. Vocês estão vendo isso aqui tudinho? Isso aqui é botão, brother. Então pode colocar uma 5ª, uma 6ª e uma 7ª barra já. Adianta o trabalho. Pô, mó tempão que a gente fala disso aqui no canal. Os caras não ouvem a minha calma, mas parece que estão começando a aprender. Mas aquela coisa, né? No dia que a staff começar a assistir o meu canal que nem gente decente pra aprender sobre Ragnarok, eles vão saber como manter um servidor decente. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então é isso, galera. Umas cartinhas que vale a pena fazer um farm, pegar um pouquinho de zene, itens do renegado desbugados. Eu vou tentar fazer o dever de casa sobre essas cartas seladas pra ver se alguma coisa vale a pena. Não vou prometer, mas talvez essa semana ou semana que vem eu drop algo. E até lá, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.